O povo não quer briga, o povo quer paz, Mário. Pergunte a qualquer baiano que está nos ouvindo agora se ele quer briga, se ele quer confusão, se ele quer agressão, se ele quer xingamento. Ele quer comida no prato, ele quer vacina no braço, ele quer educação para o seu filho, ele quer uma casa digna onde ele possa viver com a sua esposa e com os seus filhos. Ele quer estabilidade para poder ter o seu emprego e a certeza de que o emprego de hoje é o emprego de amanhã. Ele quer uma cidade limpa, ele quer paz, ele quer harmonia. Ele quer ter o direito de tomar sua cervejinha no final de semana, de cantar, de dançar, de celebrar o carnaval, de jogar o seu futebol, de assistir o seu futebol. Ele quer paz, mas paz com prosperidade, paz com educação, paz com alimentação e paz com um futuro melhor para os seus filhos. E paz também para trazer esperança ao Brasil. É isso que eu desejo e é por isso que eu vou trabalhar, Mário.